Eu tô indo ali, viu, mô? Eu tô indo com as meninas ali, você é quase menina. Faça o favor. Desde quando você me disse assim, eu gostei, minha cidade começou a atacar, velho. Não gosto que você... Pô, filha, tá aqui, me esperando aqui, minha, tudo aqui já, mô. Solteira, não é que solteira. Vai, menina só hoje, mô. Bora, menina. Se a cara, você não vai rir, eu não... Eu vou com essas meninas. Ô, boneca, ô, boneca, faça sua mão, boneca. Se você for, eu vou tomar meu remédio de maluco, cerveja. Eu vou tomar as meninas aqui, eu vou tomar as meninas. Ô, boneca, faça o favor. Eu vou ensinar a cara, eu vou quebrar a cara, mô, boneca. Essa remisa quer excluir a vida de um cidadão de medo. Ela só uma, mô. Que nada, parceira, é de casada, não é de casada. Eu vou tomar uma brota também. Solteira, ela não é de solteira, você é solteira, casada. Ah, tá bom. É que é a minha, se joga. É tudo do seu jeito, é tudo do seu jeito. É a sua ladrona. É tudo do seu jeito. Já peguei com as três ali, bora aí. É o quê, rapaz? Que churrasquinho. É churrasquinho depois que ela vai em bagaça. Eu já sei como é a favela, é bonito. No máximo do respeito, no máximo do talentinho. Você é uma mulher comportada, rapaz. Você tinha que ver que você é casada e fica pra igreja, rapaz. É pra churrasquinho. O mundão tá indo, né, cara? É tudo do seu jeito. Por que não chama que foi na faculdade, eu e você? Você me deixou tão sozinho, sem teu amor, sem teu carinho, não consigo te esquecer. E agora estou vivendo por viver Com o coração sofrendo sem te ter Já não posso mais Preciso voltar atrás Não posso encontrar razão Você é dona do meu coração Meu beber, eu sei Que eu errei Volta pra mim Estou aqui, meu beber Estou com tanta saudade Volta pra mim E eu te amo de verdade Já não posso mais Preciso voltar atrás No meu amor E eu te amo da paz Piano cair, eu te amo da paz